Está no ar, o programa da família Capixapa. Olá, Jean Walser. É isso mesmo, está começando aquela mistura inusitada entre o campo e a cidade, com música, diversão e informação. E olha o que você vai ver na nossa terra de hoje. Jean, é muito gratificante a gente vir numa propriedade e encontrar uma estrutura montada, que até pouco tempo atrás era uma coisa que era praticada como hobby, atividade de apicultura. Alô galera, aqui é Tatiana Arantes. Daqui a pouquinho estarei com vocês e com o meu amigo Jean, no Nossa Terra, celebrando o Dia da Música e o Dia Internacional do Idoso. Vem comigo! Abrimos o programa de hoje falando do universo do cavalo manga larga machador, uma raça genuinamente brasileira, com mais de 11 mil associados no Brasil e o Espírito Santo está entre os melhores. Evaldo, esses encontros, eles trazem a família, né? Exatamente. Uma das principais características da raça manga larga machador é que ela consegue unir os criadores e, consequentemente, a família. Por quê? Porque o manga larga machador tem a principal característica de ser um cavalo dócil. Então pode ser montado por criança, por adulto, por mulheres, né? Tanto é que você viu aqui hoje, durante a exposição, o campeonato de cavaleiros mirins e amazonas mirins. Agora explica para o público de casa como é que funciona esse mercado, como é que fomenta esse mercado, porque ele é grandioso, às vezes até mesmo curioso. Eu já vi em entrevista do Eduardo Costa, falando que ele tem animais que valem mais de 3 milhões. Então como funciona, mais ou menos, para o público de casa ter uma ideia, que esse mercado é espetacular. Bom, em número de criadores no Brasil, hoje nós estamos em torno de 11 mil criadores. Se você imaginar que, em média, mas uma média muito baixa, cada criador tem em torno de 5 animais, a gente vai pensar numa geração de empregos diretos maior do que emprega a indústria automobilística no Brasil. Então esse nosso mercado é um mercado muito grande. É um mercado que gera essa quantidade de empregos diretos e empregos indiretos também, que são fornecedores de insumo, são fornecedores de equipamentos, de acessórios, de sela, ferradura, embocaduras e toda essa infraestrutura que você vê aqui nos parques de exposição. Então só o Mangalarga Machador, só o Mangalarga Machador, já emprega diretamente mais do que a indústria automobilística no Brasil hoje. De acordo com a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Machador, o patrimônio da raça no Brasil chega a 5 bilhões. Em 2013, a associação autorizou 192 leilões, que negociaram 4.706 mangas largas e arrecadaram 104 milhões. Sua principal característica é a marcha acelerada, que transporta o cavaleiro de forma cômoda, sem transmitir os impactos do trote. Uma das características do criador do cavalo Mangalarga Machador é que necessariamente ele não precisa ser uma pessoa literalmente ligada ao campo. Nós temos empresários, nós temos médicos, engenheiros, pessoas que gostam do animal, amam o cavalo, aí fazem todo o trabalho criando o cavalo, fomentando esse mercado e ainda tem a parceria do apresentador. É uma harmonia completa, né? Exatamente, exatamente. Agora, não é o meu caso, né? É o senhor não, claro, pecuarista. É o meu caso, porque eu toda a vida fui pecuarista e desde criança que eu mexo com o cavalo, né? Desde os 6 anos de idade, desde os 6 anos de idade eu vou fazer 88, sem ver quanto. É, tem jeito. Não existia nem a raça Mangalarga Machador, não existia. Mas quando surgiu a raça, fizeram o estatuto do Mangalarga Machador, eu demorei algum tempo a entrar para a raça. Mas é exatamente o tipo de cavalo que eu tinha na cabeça, que eu criava, era exatamente dentro do padrão da raça. O que diferencia um cavalo Mangalarga Machador para as outras raças? Olha aqui... Esquece o amor, só fala pela visão. Eu acho o seguinte, o Mangalarga Machador é um carro versátil. Ele te atende bem na lida. É um cavalo também de explosão, se você precisar de um cara que tem explosão, você encontra cavalo. E te conduz com o conforto da marcha. Além da docilidade, além da... Não, além de ser dócil, dócil, leal, inteligente. O cara Mangalarga Machador, se eu for falar com você sobre o Mangalarga Machador, eu falo o dia todo e não termino o assunto. Eu estou apaixonado com o Mangalarga Machador. Já vi, isso é importante. Essa cadeia produtiva, ela gera emprego, ela fomenta o mercado, ela não para de crescer devido a isso. As pessoas como o senhor, que começou através do amor, mas ligada ao campo. E hoje vários empresários investem e fazem, ganham dinheiro. E ganham dinheiro. Ganham muito dinheiro. Porque o cavalo Mangalarga, e hoje, mais ou menos começando, ele já está valendo muita coisa. Aliás, os grandes empresários conseguem até mais dinheiro que a gente. Porque a gente age mais com paixão, por amor ao cavalo. O empresário, ele está trabalhando para... É tipo um descobre... É tipo mais ou menos você imaginar quem descobriu o Neymar. Exatamente. Já, já tem muito mais. Fique ligado aqui na TV Tribuna SBT. Para você ver, eu saí em 2006, na produção de 5 kg por colmeia ano. Hoje, eu estou com 50 kg por colmeia ano. Comecei com 3 colmeias fora de padrão. Hoje, eu estou com 150 colmeias todas padronizadas. Considerando o idoso, né? Então, sendo o dia dele, a gente tem que mais comemorar e vibrar por essa data. Pessoal, o Teleton está chegando e os pacientes da AACD nunca precisaram tanto de sua ajuda. É verdade. Todos nós possuímos necessidades. Mas alguns de nós têm necessidades especiais e precisam da sua ajuda, da nossa ajuda. Por isso, a gente está aqui para lembrar que nos dias 23 e 24 de outubro, o povo brasileiro vai ter a oportunidade de mostrar que, mesmo na dificuldade, não esquece de quem precisa de ajuda. É isso aí. 23 e 24 de outubro. Estaremos juntos no Teleton. Agora, eu quero falar com você, que já possui a sua carteira de habilitação e pretende atuar no mercado. A Instrutrânsito Capacitações traz uma oportunidade imperdível. A Instrutrânsito é uma empresa especializada em capacitar profissionais para atuar no mercado de trabalho, oferecendo diversos cursos. Um novo conceito em formação profissional. Além de preços e condições especiais. E o melhor disso tudo, aulas de segunda a domingo com horários flexíveis. Está de volta o programa da família Capixaba. Há pouco tempo atrás, a apicultura era simplesmente um hobby no Espírito Santo. Hoje, a atividade é considerada geradora de renda e vem proporcionando lucros aos produtores rurais. A apicultura é uma das poucas atividades no campo que não tem sofrido com a crise hídrica do Espírito Santo. O projeto de apicultura do Sebrae Espírito Santo, conhecido também como Rede Apis, atende apicultores que chegam a produzir 40 toneladas de mel por ano e mantém alta produção, mesmo no período de seca. O Espírito Santo tem 16 associações, formado, criado, com o forte apoio do Sebrae e seus parceiros. Existe também uma federação que coordena essas 16 associações, que dá uma visibilidade maior do setor, mostra a organização. Essa camisa minha também aqui, cor 5, cor não, que a gente fala, no nível nacional, o Espírito Santo já é conhecido, a questão da apicultura, pela organização do setor. Isso é mérito do Sebrae e seus parceiros, é claro, também dos apicultores que compraram a ideia e realmente vestiram a camisa para mostrar serviço e levantar nossa atividade de apicultura. Para aumentar a produção de mel, o apicultor passou a praticar um manejo de alta produtividade, usando várias técnicas. Entre elas, a troca de rainha uma vez por ano, pois a rainha, quanto mais nova e com mais genética, produz mais filhotes e mantém o enxame mais populoso. Alimentação artificial com bife proteico, para manter o enxame alimentado. Troca da cera aveolada, assim que começar a ficar escura. Tela excluidora, com a finalidade de impedir que a rainha passe para as melgueiras. Isso ocorrendo, o mel a ser processado perde a qualidade. Além da manutenção frequente dos apiários. Para criar abelhas, não basta possuir algumas colmeias. É necessário compreender o comportamento social das abelhas, sua biologia e estar se atualizando nas técnicas de manejo e produção. Na apicultura profissional, isso vai ser uma diferença tremenda na questão de alta produtividade. O que a gente trata bem a abelha, ela te dá retorno. Se eu trato mal a abelha, a baixa produção não é culpa da abelha. É sua. Porque a gente consegue atingir uma produção maior, mas tem que cuidar. Existem realmente muitos tipos de mel da natureza. E cada um tem um gosto, textura, viscosidade e doçura diferentes. As abelhas, elas produzem de mel de acordo com a florada. Você tem florada de café com nilão, você tem a florada de eucalipto, florada de mel silvestre, que é uma mistura quando você não sabe qual florada que é exatamente. Mel de alça-peixe, todo mundo conhece. São várias floradas e várias cores e sabores. Que às vezes até que confunde um pouco o consumidor, porque ele acha que mel é mel. Tudo igual. Mas não é. Na partida do é, quando o pessoal visita a nossa loja também em casa, eu falo assim, meu Deus, esse mel é amargo, esse aqui é mais doce, essa cor é diferente, essa aqui cristaliza mais rápido, o outro menos. Que mundo é esse? Aí começa a abrir uma conversa. Então, aí a gente explica. Então, por isso também eu falo em casa, eu não vendo mel. Eu vendo o consumo, o conceito de consumo de produtos apícolas. A gente explica, a gente senta com o cliente e fala assim, toma um café, vamos conversar. Cristalização do mel, como é que funciona isso? Como conhecer o mel puro, entendeu? Mel que cristaliza, banho-maria, sabores, paladares. Como é que tudo isso funciona? Nossa, isso encanta. Eu fiquei até surpreso agora com isso, porque realmente eu não sabia. Então, isso influencia exatamente a florada e o que ela está se alimentando nesse período. Exatamente, cada estação do ano é florada e aça-peixe aqui na nossa região de Pedra Azul, Domingos Matins, é de mês de terceira semana de julho até terceira semana de agosto. Em setembro, outubro ou janeiro não tem mel de aça-peixe aqui na região. Entendeu? É florada de café, essa aqui é a variedade de café arábica, é mais tarde. Conilona em outras regiões é mais cedo. Você tem florada de eucalipto, que isso é época de verão. Então, são florada de camarada, região costeiro. Cada região, a cada altitude tem uma certa vegetação que diferencia no sabor e coloração do mel. Os agricultores têm percebido a importância da apicultura e quanto ela pode ser rentável. É muito rentável a apicultura. Quando eu comecei, eu tirava mel na parântina da minha casa. Hoje, eu consegui construir uma sala de extração, comprei os equipamentos todos com a rentabilidade da apicultura. O que você faz aqui? Eu faço a extração em vaso de mel, que eu vendo no mercado local, vendo para a Conábia, através do PAA, ponho o sachê para a merenda escolar do município. E em vaso de mel em litro e bisnagas são vendidos para o comércio local, para clientes. O que era visto antes apenas como um hobby, atualmente tem sido responsável pela fonte de renda das famílias. Hoje, a gente vê um apicultor com perfil empreendedor. E é isso que o Sebrae busca. É fazer com que o agricultor familiar ganhe dinheiro com atividade rural. Você pode perceber aqui na propriedade que ele mexia com café e pimenta do reino. E hoje, a apicultura é uma atividade que é a principal fonte de renda dele. Para isso, o apicultor tem que colocar as tecnologias de produção em prática. Porque nada adianta ele ter 200 coméias com baixa produção. Hoje, nós temos apicultores com 150 coméias, que é o caso do Wels, que colocam em prática todas as tecnologias de produção que foram ensinadas. E o mais importante, ele está utilizando a mão de obra familiar. Então, o filho dele hoje não precisa sair da propriedade para arrumar um emprego na cidade, para ganhar um salário mínimo. Ele pode ganhar muito mais trabalhando na propriedade junto com o pai e com a mãe dele. E você sabe muito bem que em todos os nossos destinos, pelo Espírito Santo, nós estamos sempre de preste rentacar. A locadora que faz tudo por você, antes de locar um carro, meu amigo. Procure a melhor, aquela que tem conforto, qualidade, segurança, carros novos e revisados. Preste rentacar. Aonde você for, a Preste vai com você. Alô, galera, aqui é a Tatiana Arantes. Já já estarei com o Nossa Terra, com o meu amigo Jean Walsher, comemorando o Dia da Música e o Dia Internacional do Idoso. Vem comigo! Oi, eu sou o Teleton. E estou aqui para agradecer você. Que me ajudou a levantar. A andar. A sorrir. Que me deu força para lutar e seguir em frente. Que me ensinou que juntos podemos sempre mais. Porque somos todos Teleton. Vem aí, Teleton 2015. Está de volta! O programa da família Capixaba. Todo dia eu estou ligado em você. Sua companhia eu gosto de ter. Tudo que você me mostra, eu quero ver. Juntos a todo momento. Ligados pelo coração. Unidos pela confiança. Eu e você. TV Tribuna 30 anos. Juntos a todo momento. Andar na moda é muito legal em qualquer estação. Se vestir com estilo e elegância faz a gente se sentir bem. E a Indus tem todas as opções para deixar você sempre em dia com a moda. Calças, regatas, shorts e bermudas, camisas de malha e golabolo. Além de cintos, carteiras, bonés e cada mochila e calçados maneiríssimos. E os preços e condições de pagamento são ainda melhores. Indus, lojas na glória, shopping Praia da Costa, shopping Vitória, Campo Grande, Laranjeiras e Aracruz. E Indus, valorizando o seu visual. No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso. E também o Dia Nacional da Música. E aí, tá querendo dançar? Tá querendo se divertir? Então você está no lugar certo. Porque agora tem muita música com Tatiana Arantes e a turma da melhor idade. Mas Jéssica, você que é responsável por essa criançada aqui, né? Isso, eu que sou o presidente do Comitê de Saúde dos Idosos. E essas criançadas, você está vendo aí, tudo acima de 60 anos. É a melhor idade, né? Melhor idade, melhor idade. Aqui vocês fazem o quê? Aqui a gente tem a atividade física, né? Que tem um professor em conjunto com o Proep, né? Faz ginástica, faz ginástica, preparo físico. Temos também preparações de artesanato, entendeu? O serviço, né? Na verdade, é trabalhar a ocupação. Aqui vocês ocupam as pessoas. Para elas aproveitarem o melhor que elas têm. Sim, é para melhor a idade, então para melhor. Para ter saúde, né? Para ter saúde do homem melhor, né? Então, com isso, eles fazem atividade física. Eles fazem dança. Nós passeiam. Nós programamos passeio para fora aí, entendeu? Então, estão sempre juntos. Este dia foi instituído em 1991 pela ONU, Organização das Nações Unidas. E tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. Tatiana, hoje é comemorado o Dia do Idoso. Dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. E por acaso também, é muito bom saber que hoje é o dia da música também. É o dia da água, que é um bem precioso, que as pessoas estão esquecendo aí, né? Hoje, com essa seca total aí, a água está faltando e tem gente que não está tendo essa consciência. Mas nós estamos querendo realmente promover uma festa bem inusitada e bem gostosa para esses idosos. Até porque você mesmo criticou. Parece que você tem um carinho especial para essa comunidade. É verdade. Gente, chegar na melhor idade, quem dera eu, nessa idade, já estivesse com a cabeça dos 60, de muitos que estão aqui, estar aqui com vocês no Dia da Música, cantando e falando para vocês, para mim é muito importante, porque eu sou música, eu vivo da música. O que representa a música na sua vida, sua e do seu esposo? Porque vocês respiram música, vocês desenvolvem música, vocês têm estúdio, vocês propagam a música capixaba, então é uma data forte. É forte. Na verdade, eu falo assim, eu não sei, a minha casa é música, eu respiro música, a minha vida é música, eu sobrevivo de música, eu pago as minhas contas com música, podem acreditar. É verdade. Então assim, música para mim é tudo. Falar da música é difícil falar da música, porque tudo que eu tenho, tudo que eu recebi de Deus veio da música, veio do dom e dividir isso com as pessoas é melhor ainda. Eu espero que esse meu novo trabalho que eu estou lançando agora possa levar alegria para as pessoas, porque mais do que dinheiro, mais do que sucesso, a gente tem uma missão, acredito que a minha missão é levar alegria para todo mundo. O Dia da Música foi instituído em 1975 pelo Conselho Internacional da Música. No dia 1º de outubro, celebramos o Dia Internacional da Arte que mais toca a alma das pessoas, a música. Música Ô festa boa e animada, eu tenho um convite especial para uma outra festa que está chegando. Entre os dias 23 e 24 de outubro, aqui na TV Tribuna SBT, você vai acompanhar mais uma edição do Teleton. Há 18 anos o Teleton luta pelos pacientes da AACD, mas isso só acontece porque você luta pelo Teleton. As crianças e adultos da AACD precisam da gente como nunca precisaram antes e você não pode virar as costas de jeito nenhum. E para participar é muito fácil. 0500 12345 05 2 5 reais 0500 12345 15 e 2 15 reais 0500 12345 30 e 2 30 reais Ou vá até o site Teleton.org.br, aprenda mais sobre essa grande maratona e doe o valor que quiser. Doando 90 reais você ainda ganha o Tonzinho ou a Nina e se doar 160 reais você leva os dois. Venha participar dessa festa com a gente nos dias 23 e 24 de outubro. Teleton 18 anos aqui na TV Tribuna SBT. Vambora na semana que vem ter muito mais programa da família Capixaba. Valeu, muito obrigado e participe do Teleton, hein? Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom. Eu ligo pra você ficar bem. Eu ligo se você está bem. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom. Legenda Adriana Zanotto